Fala galera, adeus aqui para mais um vídeo, dessa vez os trago House Fripper, é o simulador de reforma a casa, que já lançou faz algum tempo aí, mas agora eu resolvi testar, vamos ver então o tutorial para ver como o jogo funciona, como dá para ver eu estou no quintal de uma casa aqui, cheia de mato, uma casa meio velha, Oi, bem vindo ao House Fripper, este jogo permite comprar, renovar, decorar e vender casas, por enquanto no entanto você deve se contentar com esse barraco, nossa, e laptop e tal, beleza, que desastre, eu tenho que limpar, nossa já dá para ver que a parada aqui vai ser difícil, olha o tanto de lixo, essas caixas velhas, vamos remover tudo, aqui erva daninha, muito lixo, Mas esse blatão aqui, eu vou me desfazer dele, é hora de abrir o laptop e verificar seus e-mails, beleza, essa porta velha aqui também, para ver que tem um terreno bem grande, vou ver ali a vizinhança, eles vão entrar, meu Deus do céu, olha isso, parece que esse lugar aqui foi entregue aos ratos, olha só que bagunça, O laptop permitirá que você encontre empregos, compre casas e alterne entre elas, você não pode comprar em uma casa ainda, mas parece que você já tem seu primeiro e-mail, beleza, vamos ver aqui, Por exemplo, tem um laptop, aqui é correio, aqui tem um e-mail da Sandra Alves, vamos ver, Antes eu tinha um radiador na minha casa, hoje eu gostaria de confiar a sua empresa a limpeza da minha casa, das fotos que ela tem no Face Spam, Eu sei que o meu ex-namorado com vingança entrou no meu apartamento e montou um enorme desastre lá dentro, pegou um radiador, Por favor, é possível que algo mais esteja faltando, por favor, ponha minha casa em ordem e monte os dispositivos que faltam, Eu vou aceitar aqui, ela também disse que não queria que a polícia soubesse, eu preciso de um lugar para mim em estante de livros, Beleza, parabéns, você desbroqueou uma nova ferramenta, de agora em diante você vai poder limpar seu jeito usando um esfregão, Beleza, vou começar um esfregão, pelo jeito a gente vai ter muito trabalho aqui, para limpar toda essa postilga, mas vamos lá, Eu não sei nem por onde começar, vamos começar recolhendo esse lixo do chão, Recolher tudo do lixo, recolher tudo do lixo primeiro, essas latas em cima da pia, olha a pia tudo suja, duro, Isso é louco mano, olha aqui, essas garrafas ali, essas caixas, aqui ó, monta caixa, lata, tudo sujo, chão, Vamos catar o lixo primeiro, catar essas latas, aqui ó, mais caixas, tem mais alguma coisa aqui, não, aqui a porta que vai sair para o fundo, Aqui o banheiro, tem um quintal bem grande ali também, banheiro não, aqui tem mais algumas caixas, Aqui mais caixas, vou descartar tudo, aqui mais alguns jornais velhos aqui em cima da cama, Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa para cá, não, está sujo mesmo, aqui a porta da entrada, muita sujeira, Vou fechar aqui a porta, vamos ver aqui, eu tenho só um estregão, vamos aqui, aí ó, ah, é só posicionar em cima, segurar um pouco, Que ele já vai, vai fazer a limpeza, vou voltar aqui, vamos organizar esses objetos, aqui ó, parece uma vela, Beleza, vou continuar, deixa eu pegar de novo aqui, essa cadeira, vou colocar, ajeitar ela certinho, Mas primeiro vou ajeitar essa mesa aqui, né, vou deixar ela retinha aqui, certinho, Aqui não dá, quando ficar verde, acho que dê, ah, não cabe, né, está dizendo que não cabe, Vou ter que tirar a cadeira primeiro, não, vou puxar a cadeira primeiro aqui, beleza, vou deixar aqui, Agora tem espaço para a mesa, acertar a mesa, beleza, perfeito, vou colocar a cadeira aqui, essa cadeira vai vir aqui, Ok, vamos ver a outra agora, vamos levantar a outra cadeira, vamos organizar primeiro, Aqui, ok, está certo, beleza, vamos colocar esse treco verde aqui em cima dessa rack, É, está tudo organizado, ficou um pouquinho melhor, quer dizer, bem melhor, né, Agora vamos pegar o esfregão e limpar essa sujeira aqui, Minha pia, tudo suja, meu, parece que tinha porco aqui nessa casa, Pelo amor de Deus, o que que é isso? Vou passando o esfregão aqui, já vai saindo essa sujeira do caramba, Olha lá, o fogão limpinho, a pia limpa, Deixa eu ver, mais algum lugar, vamos limpar o chão, Olha, tudo com esfregão, Aí, ó, na mesa, vai ficando limpo, ó, Vou fechar esse armário aqui, Vamos limpar mais aqui, Aqui em cima também, olha, novo ponto de habilidade, beleza, está melhorando, Que bom, vamos continuar, Deixa eu ir limpando aqui, perto da TV, No chão, Nossa, até no sofá tem sujeira, Vamos limpar aqui esse quarto, Beleza, aqui a cama, tem a cama, tudo sujo, Está tudo sujo mesmo, A casa está abandonada, Beleza, fechei, Aqui o banheiro também está uma porcilga, Olha só a situação disso, Nós estamos criando porco aqui dentro, Não é possível, né? Beleza, O que mais? Deixa eu arrumar esse negócio aqui, Vou mudar aqui para mãozinha, Só tem as mãos mesmo e o fregão, São as únicas ferramentas, Onde eu coloco esse treco aqui? Só se ele ficar verde, dá para colocar nos lugares, Aparece o The Sims, Aqui não, Aqui não vai procurar em lugar nenhum, Aqui no meio não pode ficar, Beleza, Cadê? Aê, agora sim, Beleza, Vou deixar aqui mesmo, Acho que aqui já está tudo limpo, Vou dar mais uma rodada, Acho que está tudo ok, né? Vamos procurar aqui, Deve ter mais coisa, Capaz, deve ser o quintal, Deve ser alguma coisa do quintal, Deixa eu ver aqui no meu tablet, Ah, eu tenho que comprar um, Um, Como que chama? Aquele objeto que apareceu, Vamos procurar aqui, Não, tomada não, Aquecedor, Radiador, Radiador, Aqui, Radiador, Vamos instalar, Onde precisa instalar isso aqui, Vamos procurar aqui, Aqui na sala, Radiador, Beleza, Estou falando do tablet, Beleza, Ficou verde, Vou instalar aqui, Vamos ligar esses tubos, Agora é só rosquear, Beleza, Mais um aqui em cima, Já era, Beleza, Beleza, Que falta, Ah, Essa parte aqui de cima, Já pronto, Instalado, Beleza, Tudo certo, Falta mais alguma coisa, Vou mandar mais uma circulada aqui, Vou ver se falta alguma coisa, Mas, Eu preciso que se, Que falta alguma coisa no quintal, Porque dentro da casa, Eu acho que não falta mais nada, Mandar uma olhada pra fora, Um quintal enorme, Erva da Aninha, Essas ervas da Aninha, Vou ter que arrancar tudo, Pelo jeito, Aqui, Nossa, Tá cheio de erva da Aninha, Pode ter um cortador de grama, Aqui já roçava tudo, Já era, Mas vou ter que arrancar tudo, Com a mão, Ele sai mais pra frente no game, A gente ganha um, Alguma outra máquina, Pra, Pra arrancar isso aqui, Mais fácil, Aí, Novo ponto de habilidade, Ganho, Continuo arrancando, Essas porcarias aqui, Essas ervas da Aninha, Olha lá, Tá aumentando a barra de desempenho, A barra de progresso, Tá quase cheia, Aí, Já arranquei tudo aquilo lá, Já pulei o aqui, Porque era muito grande o terreno, Mas não tinha aumentado a barra, E eu voltei aqui no banheiro, Pra dar mais uma conferida, E eu vi que não tinha limpado totalmente, Tem mais alguma sujeira, Olha lá, A parede, Não, A parede tá ok, Mais uma limpada aqui do teto, Esses lustros também, Aqui a luz do banheiro, Vou olhar bem aqui, O chão, Não tá bem limpo, Agora sim, Perfeito, Aí, Já tá pronto pra entrega, Vou aqui fora, E vou apertar o enter aqui, E vou entregar, Feito, 100% pedido, Você pode comentar o pedido agora, Beleza, Drag, Então, Essa aí foi a primeira vez, Jogando House Fripper, Espero que tenham gostado, Se quiserem mais vídeos aí, Deixem aí, Nos comentários aí, Muito obrigado aí, Que assistiu, Deixa o like aí, Pra fortalecer, Tamo junto, Valeu, Fui! E aí, Beleza, Jogando, .